Música Vai se encontrar daqui a pouquinho no meu canal do Youtube Bom, então assim ó gente, pensamento fede, não esqueçam disso né Sintam o fedor do pensamento aí, tá torto, então quer dizer, não adianta nada também Limpa a casa, toma banho, dá-lhe banho, limpa os furos, limpa, tira a imundícia da pia Das louças sujas da pia, leva o lixo do banheiro, que tem gente que deixa o lixo do banheiro um mês Aquela fedor lá né, então quer dizer, tira o cocô do cachorro, vai limpar o pidogue Vai limpar o gato, vai limpar os passarinhos, vai dar um jeito aí de faxinar Tá, fiz tudo, arejei a casa, maravilha, e aí, pensamento fedendo Ah, mas o pensamento tá mil ó, a mil de ódio, a mil de ressentimento, a mil de inveja Não adianta nada, o que eu expliquei pra vocês né Porque a gente muda de cor conforme a vibração E não vem a espiritualidade, por isso que muitas e muitas pessoas me procuram Dizem, Marília, mas eu não consigo mudar, o que eu faço? Mas onde é que tu tá errando, criatura? Como eu falei pra vocês, é uma engrenagem gente, não é ali que vocês vão mudar É complicado, é complicado, há pouco tempo antes de entrar na live Eu atendi uma moça, que ela queria mudar, só que tem um detalhe Ela bebe até cair final de semana, até cair, é uma das que eu atendo que bebe Não, é que eu tenho que arejar, eu tenho que me animar, eu tenho que ficar mais alegre Eu tenho que viver, viver, viver bebendo é horrível né Já é drogada e já é alcoólatra de final de semana Não chega a espiritualidade, não vem Gente, pra convidar aí, Luquinhas, eu vou começar a convidar o pessoal Mas não hoje viu, mas daqui a pouco eu vou convidar o pessoal Que querem participar da... Ai querida, obrigada por participar aqui da live Obrigada viu, Anny, daqui a pouco tô lá com vocês respondendo todas as perguntas aí Porque lá eu respondo né Então aqui ó, outra coisa que é treva total As notícias malucas, as notícias loucas de terror que é socada E a gente engole, goela, claro, não todas as pessoas né Muitas pessoas que engolem, botam goela abaixo as notícias de treva aí Dividência maluca, coisas não vão acontecer Essas informações, elas influenciam e exercem Isso é muito sério que eu tô falando aqui Exercem uma desorganização mental no nosso campo físico, emocional e espiritual Ficamos totalmente desorganizadas gente É seríssimo isto Eu tô atendendo várias pessoas depressivas Mas depressivas Que dizem assim Marília eu não aguento mais, eu sou sufocada Tem uma que eu atendi ontem, ontem, pânico não consegue Mas sai da casa, criatura, não consegue passar da porta de casa Ir pra rua por quê? Porque tá em pânico Agora a gente pelo amor Que isso? Pânico do quê, criatura? Pânico do quê? As coisas sempre aconteceram e sempre vão acontecer Essa gente louca O que que quer? O medo ele paralisa É ou não é né? Se eu viessem aqui tocar medo pra vocês Medo agora vai vir isso, vai vir aquilo Vai vir aquele outro que vai continuar do jeito que tá Vai aquilo, aquele outro e não sei o que, não sei o que Aliás a tendência é melhorar viu gente Não é piorar A tendência é a melhora Inclusive no nosso país Sim, não é destino do Brasil Ficar como está Várias pessoas me disseram E agora Venezuela? Vai vir Venezuela no Brasil? Não vai Espiritualmente falando Não é destino Acalmem-se Que vai ter uma transformação muito grande Espiritualmente Estão nos passando essa Essa mensagem Os centros espíritas estão dizendo Não é missão do Brasil Goste ou não goste né? Porque tá por energia A gente teve que ficar numa situação assim Pra... Porque muitas pessoas Estão vibrando Estavam com essa energia aí né? Só que as máscaras estão caindo gente E vão cair Quem presta, presta Quem não presta, não presta Tá na hora da separação do joio e do trigo Então fiquem bem tranquilos Porque essa situação não vai O Brasil não vira Nada de outros países aí né? Venezuela e companhia Aqui não é destino O Brasil é verde e amarelo Deus no comando Pronto, falei Então vamos lá Essa desorganização gente Ela polui a mente Ela polui o nosso corpo Ela polui o nosso espírito Ela polui a nossa espiritualidade total E termina Termina com a nossa condição E destrói a nossa vida Por quê? Porque a gente tem que fugir Da parte vibracional Do problema Da reclamação De gente reclamando 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 né? Do negativo Do colapso Porque dá um colapso A gente tá mesmo nessa situação né? E... Gente Não é nem geograficamente Como o pessoal fala De guerra De tsunami De essas porcarias todas né? Não é geograficamente Que eu tô falando É vibratoriamente aqui ó No vibratório Na emoção Na... 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 Porque a nossa emoção A nossa... O nosso pensamento Como eu falei pra vocês Ele acaba com a gente Pensamento fedido Nossa Acabou tua vida Então cuidem com essa vibração Tá gente? É vibrar na luz E não na energia do medo Ó A Adri aqui ó Ela falou tudo ó Tudo Fique com a... Com a... Com a... Ai gente Com a frase da Adri aqui ó Vibrar na luz E não na energia E não na energia do medo É isso aí Vou até encerrar a live Com a frase da... Da nossa amiga aqui ó Exatamente isso Pronto E o que eu tenho atendido De pessoas Como a Adrika aqui Pessoas que realmente Entendem a espiritualidade Pessoas assim É um privilégio Atender muitas pessoas Do TikTok também Que eu aprendo com você gente Pessoas que me procuram E eu aprendo A gente troca figuras Como eu falei né? Maravilhosa Marília tu sabe Que eu tô lendo tal livro Eu tô indo Tem aquilo Olha só um pouquinho Vou anotar aqui O que tu tá falando Vou falar em live Porque essa situação Eu não cheguei nessa página ainda Eu não cheguei nesse assunto ainda Eu vou anotar Porque é fantástico As pessoas estão tendo Um entendimento espiritual Gente Eu tô aprendendo muito Dos meus atendimentos Pessoas que realmente Estão assim ó Na espiritualidade certa Certa E tem muitas que eu penso assim Mas o que tu tá fazendo comigo aqui Guria Não precisa nem consulta A pessoa sabe tudo E mais um pouco Isso é muito bom Muito bom mesmo né A gente falar com gente Que entende Não com treva Ou pensamento negativo Não vai dar certo Não sou Meu Deus E ficam naquela vibração 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 do inferno Não olha pro abismo Que o abismo olha pra ti Ah com certeza Então é isso né gente É isso aí Deixa eu ver o que mais Eu vou te 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 ver o que mais